Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Então eu vim falar sobre um produto que algumas pessoas já pediram pra que eu fizesse o vídeo, mas aí como eu tava usando, então eu preferi esperar um tempo a mais. É o sabonete líquido facial de ácido glicólico a 5%. Um sabonete assim, eu já tinha usado há anos atrás, lá na minha adolescência, quando eu passei por aquele processo de roacutan e tal. Nem imaginava um dia ter canal no YouTube, nada disso, mas eu passei por esse processo e a minha médica me indicou esse produto e foi uma das melhores coisas que eu usei na época. Mas enfim, passou muito tempo e tal. E aí há um tempo atrás, uma menina pediu pra que eu falasse, fizesse um vídeo falando sobre sabonete de ácido glicólico. E aí eu resolvi entrar em contato com a farmácia, a mesma que faz todos os meus produtos, e pediu pra mim, tá? Então assim, ó, é sabonete facial de ácido glicólico a 5% só. Aí eu procurei lá, joguei lá no Google, né, sabonete facial de ácido glicólico, e apareceu vários lugares que vendem esse produto e tal. Esse não, né, semelhante. Então eu não sei a eficácia de cada farmácia, tá? Mas as pessoas me perguntam se eu sei onde vende. Então eu joguei no Google e encontrei. Mas aí voltando, né, esse sabonete aqui, eu acho que eu nunca mais na minha vida vou deixar de usar ele. Por quê? Agora quando eu voltei a usar, né, então ele, eu usei e ainda uso de assim, de anão, porque a minha pele irritou bastante, assim, ela ficou bastante avermelhada no primeiro e no segundo dia. E aí depois, quando eu lavava a pele com ele mesmo, e ia passar meus cremes depois, que daí eu preciso passar, né, a mão no rosto, a minha pele ardia com bastante facilidade. Essa ardência hoje eu não tenho mais. Só que é um sabonete que na primeira semana de uso, eu senti o meu rosto branco, mas branco como um todo, sabe? Eu tenho algumas manchinhas aqui e aqui, né, que vocês sabem, são de anos, me acompanham. E elas não estão tão evidentes assim agora. Elas estão amareladas, só que mais fracas. E o sabonete de ácido helicólico tá me ajudando. É claro que eu uso a minha água clareadora, eu uso o meu sérum de arroz, a minha esfoliação de arroz, adoro fazer. E aí o sabonete, gente, ele é maravilhoso, eu também uso ele junto na esfoliação de café. A pele fica perfeita. Eu uso pela manhã e à noite, sem problema, eu sinto que a minha pele dá aquela irritada na hora e depois ela calma. Só que os benefícios que o sabonete tá me trazendo são demais e eu não quero parar de usar dessa maneira que eu tô usando. É um produto que eu super indico pra quem quer tratar a pele, sabe? Tipo, dá aquela clareada básica, não vai clarear melasma, mancha, muito escuras e tal. Não vai. Só que esse sabonete aqui, daí voltando lá na minha adolescência, depois que eu passei do processo de rocutan, eu fiquei com muitas, muitas, muitas manchas roxas. Roxas e vermelhas. Só que mais roxas pelo rosto e pela orelha e cabelo, assim, aqui na testa, apertindo o cabelo, tudo. E aqui também nas costas. Aí eu usava esse sabonete e ele, assim, eu acho que ele foi o carro-chefe que me ajudou a remover muitas dessas manchas que eram bem mais escuras, muito mais evidentes. Daí era de rosto, sabonete, que nem sequer facial, e eu usava no corpo todo porque minhas costas todas eram cheias de manchas. Tá, aí voltando pra hoje, né? Então, assim, ó, é um bom produto pra quem quer complementar o clareamento da pele. Aí, outra coisa que tá acontecendo bem legal é que aqui, bem nessa parte, assim, na frente da testa, e nessa parte aqui, eu sinto o rosto mais liso. Parece que os poros, eles deram uma retraída a mais. Eu senti isso. E aí, sabe quando tu tem uma foto e tu faz Photoshop? Eu me sinto assim quando eu me olho no espelho pra essa parte aqui só. O resto, não. Mas essa parte, sim. É mais uma dica de um produto pra complementar aí o processo de clareamento na pele. E vou usar durante o verão esse produto se eu ver que a minha pele vai irritar muito, muito lá, assim, no alto do verão. Eu dou uma parada, né? Sem problemas nenhum e depois eu retorno. Mas eu acho que esse aqui eu sempre vou ter no meu banheiro. Nunca vou deixar de usar porque realmente é muito bom. Procure perto da sua casa, procure numa farmácia de tua confiança se tu acha um produto semelhante a esse. Ácido glicólico a 5%. Não precisa mais de 5%. Já tá de bom tamanho. E o vídeo era esse. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. obrigada a pessoa que me pediu pra que eu falasse sobre o sabonete de ácido glicólico porque eu voltei a usar então eu tô feliz da vida. Muito obrigada mesmo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.